Música Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, hoje eu trago mais um vídeo No vídeo de hoje eu estou trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série de Versus E hoje falaremos então sobre o confronto entre MagmaGat versus AcidGat Os dois upgrades da nossa queridíssima BlunderGat Bom, eu já fiz um vídeo especificamente da BlunderGat lá do Black Ops 2 Onde eu citei a onda do Apple em si, eu falei vários pontos dela E se você ainda não viu esse vídeo, eu acho muito difícil Eu acho muito importante você ir lá assistir Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima e vai lá dar uma conferida, beleza? Porém o seguinte, este Versus aqui está sendo baseado completamente apenas no Black Ops 4 Em Blood of the Dead, pelo menos eu acho que é o único mapa que a gente vai ter Essas duas BlunderGats aí Então não venha citar BO2, tá? Eu digo por que não venha citar Porque o BO2 tem muita, muita diferença, tá? Muita diferença mesmo Eu sei que AcidGat parece que é a mesma arma Beleza, pode até ser a mesma arma Porém não funciona da mesma forma Está longe de funcionar, beleza? Então você já sabendo disso, tá? Que é só do Black Ops 4 Que iríamos falar nesse vídeo Vamos prosseguir Antes de tudo, quero pedir pra todos vocês Não se esquecerem já de deixar o seu like É muito importante Vamos bater a meta de mil likes nesse vídeo Bom, direto ao vídeo então, direto ao ponto Quero avisar vocês que aqui em cima no cardzinho Provavelmente já deve ter aparecido Vocês podem votar Sim, vocês podem votar E vocês deixarem a sua opinião Qual vocês acham melhor? A AcidGat ou a MagmaGat? Então votem aqui Isso daí vai ser uma opinião geral Então é interessante demais que vocês votem Eu vou dar minha opinião no vídeo, óbvio Mas vocês também deixam a opinião de vocês aqui nos cards, ok? Então clica ali que vocês podem ver também O resultado em tempo real é bem legal Pra poder complementar esse vídeo Caso você tenha uma opinião diferente da minha também É legal vocês deixarem nos comentários aí Pra galera poder tá vendo outros pontos de vida Beleza, baseado então na minha experiência Baseado no que eu joguei Com as duas armas Sim, eu fui correr atrás de jogar com a Blunderget Vamos primeiramente falar Por ordem cronológica Sim, falaremos sobre primeiramente a Blunderget Bom, a Blunderget era uma arma sensacional Lá no Black Ops 2 Por quê? Então eu disse que a gente vai analisar Sua Black Ops 4 Porque ela muda completamente Toda a forma com que você joga com ela, tá? Antigamente no Black Ops 2 Não sei se era só pelo motivo do Jugger Nog Você atirava E sim, você tomava dano Isso não muda pro Black Ops 4 Porém, com o Jugger Você obviamente tinha mais vida Você precisava de 6 ou 5 tapas Pra poder morrer pro zumbi Ok? Beleza Agora aqui no Black Ops 4 A gente precisa então de 4 tapas A gente tem... A forma que funciona a vida é diferente Porém é o seguinte Com vários e vários testes Quando você dá apenas 1 tiro com a Acid Get Você toma ali em torno de 80, 78 de dano Lembrando que você vai ter sempre 200 de life Depende de você jogar algum modo Se você jogar, por exemplo, o modo de 1 tapa Já seria o suficiente um tiro dela pra você morrer Não, a gente tá analisando aqui os 200 de vida Pensando então que você tem ali seus 200 de vida A Acid Get Quando você dá um tiro Só um tiro no seu pé Não toma mais nenhum dano Você vai tomar ali ao todo 78 a 80 de dano da Blunder Get Óbvio, se você estiver próximo ao tiro Porém é o seguinte Essa arma, ela não é tão forte quanto era já no BO2 Eu acredito que a dificuldade, a força dela não mudou tanto Porém parece, minha impressão Que ela ficou um pouquinho mais fraca agora no Black Ops 4 Ela para de matar mais cedo do que a Blunder Get original O que eu senti, cara Ela te causa muito dano É uma arma que te mata muito fácil, tá Você geralmente tá usando a mão do Apple, por exemplo Pra poder se salvar Você vai ficar preso pelos zumbis Vai tomar 1, 2, 3 tapas E você já vai ficar no aperto Você precisa de alguma arma pra poder te causar segurança Pra fazer com que os zumbis parem de vir em cima de você E não causam você em tomar morte, né Então o que você faria? Utilizaria, no caso, o acid get pra se salvar Porém é o seguinte Quando você tá preso Quando você tá no desespero Tá em um lugar apertado Você não tem muito espaço pra atirar longe de você E a acid get tem um dano muito alto próximo Nem mesmo precisa tá tão longe Se você estiver muito longe Às vezes você ainda leva um certo dano Então ela tá sendo uma arma que eu acredito eu Que vá... A TREK vai lançar algum pet, tá Pra poder nerfar isso aí, cara Porque ela tá impossível Quando eu digo impossível Não é exagero É impossível de utilizar a acid get Ela, eu já disse no vídeo da... Da... Da blunder get, cara Eu fiz o vídeo Se você não assistiu Vá assistir Eu acredito que a maioria já assistiu Mas eu fiz o vídeo E falei muito bem da arma, cara Eu gosto muito da blunder get Da acid get Da devastação cálgica Como quiser Tem muita mistureba nessa porra Mas eu gosto muito dessa arma verde Que vocês já estão vendo na gameplay, tá Se você ainda tá meio confuso Ela é muito boa, cara Porém, é aquele negócio Ela tá te matando muito fácil Então, porra, TREK Que putaria, maluco Vamos nerfar essa porra Vamos deixar ela normal Aí você... Não, PHD Nerfar... Nerfar dano de explosão PHD no BO4 Como é que tá? Bom, PHD no BO4 Tá uma porra, cara Tá uma merda Não tá valendo nem um pouco a pena Você levar esse perk Então assim, ela é uma arma que é muito perigosa Não é uma arma que te traz tranquilidade, tá Você jogar com ela É muito arriscado E agora a gente entra então no ponto da Magma Get Tá A Magma Get Ela é uma arma que tá ali também no mesmo mapa Porém, todo mundo consegue também pegar ela Como todo mundo consegue pegar a Asse de Get Então, você tendo a oportunidade de pegar uma Magma Get E uma Asse de Get Eu prefiro a Asse de Get, cara Porque é o seguinte Ela é uma arma de fogo Que ela mata pra sempre, tá Pelo menos até onde eu testei Ela matou muito bem, cara Foi até o round 50 e poucos E já vi gameplay gente pegando a round alto E ela matando sim Bem pra caramba, cara Você dá um tiro Ela demora pra matar Porque ela vai ficar queimando os zumbis Porém, ela vai matar ele sim Depois de um tempo ali, ok Ela tem um atraso Ela não é a melhor arma do mundo Porém, ela também é muito Ela não é horrível, cara Ela é muito boa até A gente pode dizer Pelo que motivo eu digo que ela é boa Porque caso você esteja preso Isso não só com a Magma Get Também com a Blunder Get Também com a Asse de Get Elas quando você atira É meio que causa um efeito de monke no zumbi, né De monke em bomb Quando você taca e dá o tiro ali Os zumbis param de te bater E eles são atraídos pelo tiro Até com que o tiro exploda E eles voltam, então A focar em você, cara Porém, é o seguinte A Blunder Get Já tem um dano, assim Uma área que ela vai cobrir Quando você atira Maior do que a Magma Get A Asse de Get Quando você dá o tiro Ela pega um número maior de zumbis Com uma distância maior Desses zumbis estarem do tiro Quando você atira com a Magma Get Você precisa atirar E só vão ser atraídos os zumbis Que estarão próximos a esse tiro Se você estiver dando o tiro longão Para tentar fazer com que os zumbis Saia de perto de você Para ir para esse tiro Não vai acontecer, tá Os zumbis vão continuar te batendo Você vai provavelmente Tomar no rabo E é isso aí, rapaz Acabou Morreu, valeu, falou E o tiro vai continuar pegando fogo sozinho Ok Não A Magma Get Você tem que atirar próximo Você tem que Provavelmente Sempre estar atirando Eu recomendo pelo menos Atirar você Atirar no seu pé Ah, mas Furneia Dá dano Exatamente Entra aí o ponto Que a gente faz Com que seja O motivo de eu escolher Então a Magma Get Porque quando você atira Com a Magma Get Eu testei várias e várias vezes Isso é um número comprovado Ok Não vem falar Não Que bom O número está puxando Número aleatório Apesar de hoje Na verdade Eu já votei Hoje esse vídeo está saindo Domingo Eu voto em 17 Então eu voto em Bolsonaro A Haddad vai pra puta que te pariu Tá É Bolsonaro nessa porra Então infelizmente sim A Magma Get Causa 13 de dano Olha só que engraçado Que ironia do destino, né É o PT presente Em todo momento da sua vida Cara Que desgraça, mano Então beleza Você está tomando 13 de dano Quando você dá um tiro Sem tomar tapa nenhum Você tem 200 de life Tomou 13 de dano É muito pouco É muito pouco Apesar de parecer Que você Quando você vê na gameplay E você passa por cima do voo Parece Nossa, eu estou tomando muito tapa Tomando muito dano Não está tomando Preste atenção Na sua barrinha de vida, cara É só 13 No máximo Então, mano É muito, muito Insignificante O dano que você toma Para a Magma Get Comparado com a Acid Get Que você toma 80 70 de dano Então, assim É muito absurda a diferença Isso causa com certeza Um favorecimento muito grande Para a Magma Get Então, esse é o principal ponto De eu colocar ali em primeiro Outra também Que ela mata pra sempre, tá Pelo menos ela mata muito melhor Do que uma Acid Get da vida Então, assim As duas armas são boas São interessantes Porém, ainda neste momento Sem nenhum pet Sem nenhuma atualização Sem eles refazerem E melhorarem a Acid Get Ela está inutilizável, tá Se você quiser utilizar Brincar e jogar Beleza, cara Se você pegar a round Não faça isso Se for fazer easter egg Não faça isso Você não vai ter uma arma Na sua mão Você vai ter um inimigo Na sua mão, cara Ela vai te matar A qualquer momento Você morre com muita facilidade E não vale a pena Nem um pouco Você tentar utilizar ela Como eu disse Espere e acredito Que a Triac Vai fazer sim um pet Que vai nerfar essa arma Que vai deixá-la Te dando menos dano Porque está impossível De utilizar Porém, como meu Veredito final Tá Eu aqui como player Como já testei muito Joguei bastante com as duas A minha gameplay Ontem durou quase umas 5 horas Só pra montar esse vídeo, mano Puta que pariu Você não deixou o like Você vai Cara, você está sendo muito cuzão, cara Tu assistiu 11 minutos de vídeo Não deixou o like Eu fiquei 5 horas da manhã Até 6 horas 5 horas da manhã Gravando esta porra Jogando pra falar Mano, eu tenho que trazer Informações verídicas aí Sobre essas duas porra de arma E sim A Maguanguete É sensacional É uma arma muito boa Obviamente que ela vai aparecer Na série de Undo Apple Se você ainda não sabe Ela vai aparecer E lá eu iria explicar Mais a profundo Mais focado Só nessa arma Tá Se eu não dei muito detalhe Sobre a arma Como ela mata Como ela funciona É pra não enrolar nesse vídeo Eu fui mais objetivo Fui falar o que vocês querem ouvir Qual delas é a melhor Forne? Diga então a sua opinião Pelo amor de Deus Que eu tenho que lavar a louça Pra minha mãe E você tá demorando pra caralho Pra encerrar esse vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Compartilha Calma, eu vou falar, tá? Eu vou falar Só tô pedindo de novo por você Porque o YouTube é um filho da... Bom, meu credito final É o seguinte, cara A Magma Get é superior E muito superior Forne, você acha Acredita que caso eles lancem um pet E a Blunder Get e a Acid Get Para de te dar muito dano Ela vai ficar melhor Do que a Magma Get? Acredito que não Acredito que a Magma Get Seja a superior em todos os níveis No caso do BO2 Como ficaria? No caso do BO2, cara Acredito que sim Ainda assim Seria a Blunder Get normal A Acid Get A Devastação Cáutica Ela continuaria dominando Principalmente pelo fato Que lá utilizamos estratégias de trap Mas como caso A gente fala de BO4 Eu acredito sim Que a Magma Get É bem superior Eu gosto muito mais De utilizar ela Principalmente sabendo Que ela vai matar Quase sempre os zumbis Pelo menos até onde eu testei Ela mata muito bem Ela carrega o Stormed Especialista E se você consegue kills Então eu gostei bastante Da Magma Get Achei uma arma sensacional Incrível E neste ponto Se a gente comparar Com a Acid Get Ela está muito na frente, tá? Como eu já disse O principal motivo é Ela matar Praticamente pra sempre E também Causar você Muito pouco dano, tá? Uma arma que tem que ser boa Ela não pode te matar Ela tem que te ajudar Ela tem que fazer com que você consiga Se recuperar De uma situação de perigo E consiga sobreviver Não simplesmente pegar E fechar o seu caixão De uma vez, tá? Então Nesse vídeo foi isso Espero ter ficado Bem claro E mano Tô empolgado, cara Quero muito pedir pra vocês Aí dar aquela moral Porque vocês são fodas Agradecer obviamente A tudo Chegamos aos 18 mil inscritos Eu sei que já agradeci Mas é nóis Vamos chegar agora aos 20 mil, cara Dia 31 de dezembro Quero pegar E tirar um print E postar na comunidade 20 mil inscritos Batemos a meta Beleza? Então vamos lá Compartilha o vídeo Se inscreva no canal E deixa o like Pra batermos também Os mil likes Pra dar aquela moral No vídeo aqui, ok? Então é isso aí, pessoal Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço a todos Valeu E fui Deixa o like nessa porra E se inscreva no canal 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 E aí